E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês, e neste vídeo galera tá o Clash Trazendo super novidades antecipadas diretamente do servidor de teste, meus amigos e minhas amigas Patch 1.9.0, muitas mudanças boas Lembrando que o Patch Note está no primeiro comentário fixado, acessa lá porque aqui eu vou abordar nesse vídeo somente as principais mudanças Não são todas, tem muita mudança, principalmente em eventos nas ilhas Mas vamos partir para o que interessa, que é o passe de caçada que eu sei que vocês querem ver, né? Primeiro estágio tem esse gesto aqui que cai umas armas O que é que é o Wilson? Fagulha, platina, transmog Temos aqui esse transmog de arma, né? Que é de espada E esse aqui é a pedra de transmog que eu quis dizer, né? Redinho se comunica de formas diferenciadas Ficha, méritos, platina, rams E temos esse gesto de estandarte, muito bacana As pedrinhas voando, olha rapaz Pedra de transmog, méritos, fichas Temos aqui as novas moedas que se chamam moeda sinistra, que é a moeda da temporada Chave, moeda sinistra Platina, rams Ah, tem esse aqui, cara Que é o sinalizador fora da lei O X marca o lugar O louco Aí sim, mais moedas, méritos E temos aqui fagulhas Esse transmog de foice Mais moedas diversas, né? Temos aqui o tecido de estandarte Moedas diversas Temos aqui o transmog da lanterna no 35 O louco Isso aqui tem rastro, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Moedas diversas Emblema de estandarte Outras moedas, fichas e tudo mais Fagulhas E aqui no level 50 temos a armadura Máscara do saqueador Casaco, saqueador É a armadura do saqueador O que que é o Wilson? E no 50 do grátis a gente tem Moedas Ah não, aqui Não tem título aqui? Caramba, acho que é a primeira vez que não tem título Talvez tenha anteriormente, mas Vamos ver aqui, não tem Primeira vez que não tem título no passe É estranho Vamos ao conjunto de recompensas Lembrando que agora a gente tem outro passe, tá? Tem outro passe aqui, inclusive já está até no game Só que tem que desbloquear Vamos desbloquear ele aqui, ó Vou comprar o outro passe Ô louco Aqui, ó A gente tem esse peitoral E tem essa cabeça aqui de transmog Tá bem parecido com O outro passe que a gente teve antigamente Mas é diferente, tá? É parecido, mas não é igual Compartir pro conjunto de recompensas Que eu sei que vocês estão querendo Olha só essa armadura Essa armadura aqui É sensacional Daqui a pouco vou mostrar em detalhes pra vocês É o mesmo preço Continua o mesmo preço Dos itens Das armaduras Das armas No conjunto de recompensas, tá? Continua o mesmo preço E como eu falei Daqui a pouco vou mostrar em detalhes pra vocês Limitado Continua a mesma coisa Vocês estão ansiosos Pra saber o que tem no cofre Agora no cofre A gente tem vários passes Só que itens diferentes, né? Por exemplo Nesse passe aqui A gente tem Transmog da golpeadora Aí já tem outro passe Que é um gesto do Aether Pank Um fincar de estandarte diferente Aí aqui já é um gesto do outro passe Então a gente tem Passes mistos E itens misturados, né? Uma arma de um passe Ou um gesto de outro Então vai ser bem diferenciado agora Porque eles vão mudar Todo o processo de itens antigos, né? Vão criar vários passes Daqui a pouco vou comentar pra vocês Sobre essas mudanças Agora vou mostrar pra vocês a loja Vamos partir aqui pra loja Lembrando sempre, né, galera? Começo de temporada Dá aquela força insana pro canal Usa a tag Epic Red, como que usa a tag Epic no Doubtless? Cessou a loja Aqui debaixo do personagem Tem apoio e o criador Você digita tudo em maiúsculo Tudo junto Redshot RJ Que nem tá escrito aqui, tá vendo? É porque eu já escrevi Mas você pode botar aqui, ó Redshot RJ E aí dá aceitar E aí você vai tá apoiando já o canal Você acessa de novo E vai tá escrito aqui Que você está atualmente Apoiando o Redshot RJ Muito obrigado Sempre confere Porque esse apoio sai Ele não é pra sempre, tá? Esse apoio Ele sai a cada 14 dias Mas a minha tag é bugada E ela sai Antes de 14 dias Então sempre tá conferindo Se você tá apoiando o canal, tá? Temos aqui novos emojis Agora do Oz Sincerão Bem bacana esses emojis aqui Um planador Daorinha Eu não achei tão legal Temos muitas novidades aqui na loja Espada do Rift Stalker Olha só São armas variantes aí Do conjunto de recompensas São bem parecidas, né? Com o conjunto de recompensas E tem esse transmog aqui de armadura Diferente Tá? Bem diferente Eu achei mais ou menos Não achei tão bonito Comenta aí o que vocês acharam Culpiadoras Do Skarn Pique do Reza Kiri Tem um detalhezinho aqui Da cara do Reza Kiri Repetidoras do Drask Eu achei que isso aqui Ia chegar por rumores Mas chegou na loja Olha esse martelo Meus amigos Olha esse martelo Eu vou mostrar em detalhes Daqui a pouco pra vocês O machado do Helion E a foice do Skraev Cara Eu vou mostrar em detalhes A armadura As armas Pra vocês Agora Que eu tô ligado Que vocês vão querer Ver isso aqui em detalhes E lembrando sempre Usa a tag Epic Antes das compras Tá? Tem que ser antes das compras Muito obrigado E vamos lá Vamos lá Vou começar aqui Com o conjunto de recompensas Olha só Que skin Daora Olha o sapatinho Dourado Da ostentação A luva bacana Cara Esse transmog Ficou muito bacana Uma peninha em cima O chato é que ficou careca Na personagem Eu já reportei isso aí Mas não sei se vai ficar Aqui as luvas Do conjunto de recompensas Golpeadoras No caso Desculpa A lanterna do passe Muito daora Muito bacana Dessa vez a gente só teve Uma lanterna Não teve lanterna Na loja Muito daora Né? Essa armadura Ficou muito bacana Vou mostrar pra vocês O rastro da lanterna Olha só que bacana Ó Ele continua Aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Parece três dragões Ou dois dragões São três ou dois Não sei Comenta aí Tá aí as repetidoras Do conjunto de recompensas Bem daora né cara Bem detalhado aqui Isso é louco Pique de guerra Do conjunto de recompensas Bem parecido com o da loja Como falei São armas variantes Né? Do conjunto de recompensas Tá aí a foice corrente Do conjunto de recompensas Achei mais ou menos Comenta aí Eu não sei Não tenho opinião formada Tá aí o martelo Do conjunto de recompensas Cara Parece um Um grill Isso aqui cara Que que é o esse? Esse aqui não ficou legal não Da loja ficou mais bonito O machado Do conjunto de recompensas Esse aqui ficou bem bacana Muito daora Esse machadão Aí pra vocês Vamos à espada Agora Do conjunto de recompensas Tem um olhinho aqui Daora mano Ficou meio escondido aqui Por causa da roupa Mas É uma espada Bem bacana Agora a gente vai partir Pra armadura Do passe elite Tá? No level 50 Olha Tem um detalhe De uma cobrinha Aqui na cabeça dele Essa armadura aqui Eu curti Demais Cara Eu achei muito bacana Essa armadura Essa luva aqui Cara Muito bacana Olha o sapatinho Detalhe do sapatinho Virado pro alto Que Que Wilson Muito detalhado Tem um negócio Na cintura Essa espada Que tem no passe Também Tá? Muito bacana Muito Muito bacana Essa armadura aqui Eu gostei Tá? E o transmog Da foice corrente Que tá no passe Elite Tá? Tem um dentinho De ouro aqui Ela é escura Uns ossos escuros Ó o detalhe Aqui Que tem um Um crânio Aqui Cara Ô louco Agora a gente vai partir Pra loja O conteúdo da loja Tem esse capacete aqui Esse chapéu Diferenciado Né? Cara É uma roupinha bonita Assim Olhando de perto É uma roupinha bonita Na loja Não parecia tanto não Essa luva aqui Poderia ser menor Né? Uma luva estranha Calça Vou mostrar atrás Aqui temos as golpeadoras Do Skarn Lá atrás Tipo uma saia Tem um salto ali também Ó E aqui as golpeadoras Do Skarn Cara Interessante Hein? Interessante Como sempre Quero saber a opinião De vocês Comenta aí Repetidoras Da loja Cara Tem esse dragão aqui Tipo Drask Mesmo Muito Muito bacana Hein? Eu curto o verde Então sou meio suspeito Pra falar sobre isso aí Pique de guerra Da loja Tem um Reza Kiri Aqui ó A carinha dele Aqui E é isso Pique de guerra Da loja Vamos lá Foice corrente Da loja Olha só Esse detalhe Aqui Duma mini Scraev Aqui ó Gélida Que Que Wilson Meu irmão Muito da hora Vamos ver de frente Aqui ó Olha Ficou parecendo Uma asa Que que Wilson Meu amigo Da hora Essa aqui De perto Ficou bem bonita Bem bonita Tem uma joia ali Tipo uma pérola De perto Ficou bem bacana Essa foice corrente Vamos lá O martelão Meu preferido Cara Esse aqui Eu vou ter Comprar Esse aqui Eu vou ter Comprar Usando a tag Epic Do Headshot RJ E olha Isso Cara É a cara Do Gnacher Olha os dentinhos Dele aqui Ele tá de cabeça Pra baixo Olha isso É um Gnacher Dourado Olha o olho O nariz Os dentinhos Muito Muito bacana Embaixo tem outro detalhe Também ó Tem tipo um negócio Azul ali De energia Mas basicamente São duas cabeças De Gnacher Dourado Cara O detalhe do dente Aqui foi muito bacana Olha essa armadura Ela fica soltando Uns bagulhinhos Não tinha reparado nisso Ô louco Vamos lá Dar uma olhada Aqui no machado Tem um detalhe De uma joia ali Parece que esse cabo Tá bem longo Do machado A cara do Helion Eu achei esse machado Mais ou menos Não é feio Mas achei mais ou menos E por último Não menos importante A nossa espada Do Rift Stalker Tem a carinha dele Aqui com as orelhinhas De tudo Ô louco A joia aqui Na ponta Não tem muito mistério Essa aqui É a espada Do Rift Stalker Então tá aí galera Todos os Transmog Espaço e loja Conjunto de recompensa Mostrados em detalhes Pra vocês Agora eu vou falar Sobre as mudanças Que o patch 1.9.0 Trouxe pro game Cara Muitas mudanças Então fica ligado aí Presta atenção E não esquece de compartilhar Pra um amigo seu Pra sua guilda Pra galera que curte Doutless Esses vídeos Dão bastante trabalho Eu faço com o maior carinho E só peço O gostei de vocês E a tag epic Pra dar aquela ajuda Insana Vamos lá Já vou começar Com duas notícias Muito boas Galera No patch 1.9.0 A partir dele Todos os passes Comprados Nunca expiram Quer dizer Que você compra o passe E completa Quando quiser Sim Os passes agora Não tem tempo Completou Não completou Então deixa pra completar Depois Não tem problema Isso é uma mudança Muito boa Até demorou pra chegar Tem muitos jogos Fazendo esse tipo De esquema aí Dá pra você jogar O Doutless E agora jogar Outros jogos Se você é uma pessoa Que joga poucas horas Por dia Então isso vai te favorecer Demais A galera que viaja também Se liga que tem outra Mudança muito boa Mudanças no sistema De recompensas Cartinhas do Doutless Agora as fichas De recompensa Não expiram No final De um passe Ou de uma temporada As fichas comuns E prêmios Serão combinadas Para existir Somente Uma ficha Notícia muito boa A gente não precisa Mais ficar desesperado Em acabar Com as fichas De recompensa No final De cada passe Ou temporada Isso é muito bom Fichas infinitas Agora Não acabou não Que tem mais As recompensas Que são as cartinhas Agora podem ser Evoluídas Usando as fichas De recompensa Usando as fichas Você poderá Evoluir As recompensas De bronze Para prata De prata Para ouro Vou mostrar para vocês Agora Agora A partir do patch 1.9.0 As nossas fichas Aqui Nossos tokens De recompensa Não expiram Então Não tem problema Não precisa se preocupar Em gastar Para evoluir A cartinha De bronze Para prata De prata Para ouro Você vai obter Uma recompensa E aí você espera Aparecer Aqui embaixo Você clica Aqui embaixo Eu me oriento Pelos valores Aqui 250 É o valor bronze Então você clica Aqui embaixo Melhorar a recompensa Ele foi para prata Você pode ver Que o simbolizinho Até muda Também aqui Se eu sair E voltar Ele não gasta Ficha O simbolizinho Sem a estrelinha Ele é bronze 250 de XP É bronze Eu clico em melhorar Ele muda aqui O simbolizinho Para uma estrela E aumenta Para 450 de XP Se eu escolho A carta Ele gasta Duas Fichas Esse erro aqui Eu já reportei Eles gastam Uma ficha Se você abrir Aqui E não evoluir Pode ver Que eu já peguei Uma prata Olha que sorte Se eu quiser evoluir Para ouro Eu clico aqui Ele evoluiu Para ouro A ouro é fácil Porque é amarelona Aqui Ele não gastou Pode ver Aqui que está 293 Eu vou clicar aqui Ele vai gastar Duas fichas Deixa eu evoluir Aqui de novo Vou clicar Vai gastar Foi para 291 Então se você Comprar uma Você não gasta Só gasta uma Padrão Mas se evoluir Lembrando que vai gastar duas Ed eu posso evoluir Do bronze Para o ouro Não É sempre do bronze Para o prata Do prata Para o ouro Não tem essa possibilidade De você gastar Por exemplo Duas fichas aqui E evoluir Diretamente para ouro Não tem Essa possibilidade Na minha opinião Não vale Essa evolução Da bronze para prata Somente da prata Para ouro Porque se você faz Duas cartinhas de bronze Você vai gastar Duas fichas Certo Mas você vai ganhar Mais XP Mais recursos Do que você gastar Ficha evoluindo Uma cartinha de bronze Para prata Já a de prata Para ouro Você vai ganhar A mesma coisa Que você faria Uma carta De prata E uma de bronze Que seria o padrão De duas fichas Então fica atento a isso Antes de evoluir Dá uma conferida E calcula aí O XP Os itens Que você vai ganhar Mérito XP de caçada E tudo mais Mas na minha opinião Vale a pena Só de prata Para ouro Você gastar A evolução Beleza? Mudanças Nos behemoths Reduziu o nível Do cronovoro De 23 para 22 Nos eventos De quebra Do paradoxo Então nefaram O cronovoro Talvez Porque vai vir A intensificação Radiante Como eu já fiz Um vídeo Um tempo atrás No começo do ano Quem perdeu Acesse o canal Que tem um vídeo Falando sobre as novidades Do Dautilus Em 2022 Que inclusive Vem a intensificação Radiante Frostwolf Houve um pequeno aumento De saúde Nas patas traseiras Do nosso lobinho Então vai ficar mais difícil De quebrar as patas traseiras Reduziu a saúde Na cauda Do Frostwolf Agora será mais fácil De quebrar A cauda do lobinho De gelo Para a galera Que tinha dificuldade Vamos lá Eventos nas ilhas Espera Entre as rodadas Foi reduzido De 4 para 2 segundos Para todos os eventos O louco O tempo de resgate Das recompensas Que é aquela caixinha Que a gente pega No final dos eventos Aumentou o tempo De 15 para 25 segundos Para todos os eventos Só informação importante Com o patch 1.9.0 Tivemos muitas mudanças Em vários eventos De várias ilhas São muitas mudanças E muitas informações técnicas Que eu não vou abordar Aqui nesse vídeo Lembrando que eu estarei Colocando o link Do patch note completo No primeiro comentário fixado Então acessa aí O primeiro comentário fixado E confere Todas essas mudanças Realmente foi muitas mudanças E muitas coisas técnicas Que vocês talvez Não entenderiam E ficaria bem chato Esse vídeo Então acesse o patch note Para você saber Maiores informações Mudanças nas foices correntes Combo Investida Lacerante Agora tem novas animações Para os dois primeiros golpes Nada mais é Que investida Lacerante É o ataque forte O ataque de combo forte Os dois primeiros golpes Agora possuem Animações diferentes Agora os jogadores Podem se mover Ou se esquivar Mais cedo Após realizar Ataques leves Ou pesados Com os especiais Dança do cefador Ou dança insaciável Agora a gente vai falar Sobre outras mudanças No game Os jogadores agora Podem destruir Uma ou cinco células De uma vez só No mediador Vou mostrar isso Para vocês agora Chegando aqui no mediador Era bem chato A gente fazer a parte Das células E destruir as células Aqui embaixo Minhas células A gente tinha as células E a gente tinha que destruir Agora a gente pode fazer Uma célula Ou cinco células Aqui por exemplo Eu tenho cinco Vai de uma vez só Show de bola Ou eu quero uma Vai uma só Na minha opinião Tinha que ter até mais possibilidades Da gente queimar mais células Aqui e destruir essas células Para a gente conseguir O nosso pó De célula Aqui mais fácil Vamos lá Que tem mais coisas Os objetivos da missão Que exigem itens específicos Agora vão exibir Uma descrição do item Fica mais completo Agora ele diz para você Uma descrição mais completa Referente àquele item Das missões Dos rumores Que seja Olha Uma mudança interessante A caixa de bate-papo Agora vai exibir Quem foi que interrompeu Os Behemoths Nas partidas Vai acabar com aquela discussão Com seu amigo Ou sua amiga Vocês estão jogando junto E quem interrompeu O Behemoth Agora vai mostrar Na caixa de bate-papo Quem foi O cara que salvou A equipe Agora o passe de caçada Abre automaticamente Quando comprados Tivemos mudanças Em células A quantidade de escudo Concedida pela célula Cascata E célula guardião Agora terão um limite De 600 de escudo Cascada Notícia para a galera De provação Teremos mudanças Na provação E nos seus modificadores A partir do patch 1.9.0 Galera que quiser saber mais Sobre as mudanças Nas ilhas Nos eventos das ilhas E provação Acessa o primeiro comentário Fixado O patch note Vai sair Antes da atualização Esse patch note Com certeza Vocês acessam lá Que é muita informação Inclusive muitas informações técnicas Como já havia Falado para vocês Beleza? Não esquece o gostei Muito obrigado Começo de temporada Assim que você entrar No Dauntless Já vai lá E deixa a tag epic Headshot RJ Tudo maiúsculo Tudo junto E o comentário de vocês É bem importante Comenta aí Eu quero saber O que vocês acharam Dessas novidades E dessas mudanças Valeu e nozes Fui!